Alô, você que está aqui no Maranha Games, pessoal, vamos jogar o Bomba Pet 60 aí Que eu vou chegando, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, você está no Maranha Games Geomatrix, Facebook, Geomatrix Lembrando que esse game aí é um pedido especial aí do nosso amigo Rafael Augusto Inscrito aí no canal, que ele pediu o Bomba Pet 60 E vamos lá 100% atualizado, erro de aturar Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar Fala com essa equipe, ninguém bate de frente Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer Tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet Não sei o que, ele é igual, tanto, tanto, tanto Viajei agora Hum, configurações, oi E Shopping, Geoshop, o pessoal do liberado aqui ó Nível de dinheiro, velocidade dupla, músicas, música de fundo, efeito, bola, fantasias, tem tudo aqui liberado Vamos voltar aqui Temos aqui, Master Liga, Liga, Copa, treinar, edição, configuração, desafio japonês né Desafio internacional, partida aleatória E vamos pra gameplay aí Ou a gente mostra aí um Um pouco aí do game, bora pra gameplay Amistoso Escolhi um time aleatório aqui Não sei quais times que tem aqui no game Temos aí Europa A Europa A, Europa B África, América Ásia e Oceania Hum, Premier League Brasileirão Budesliga Liga Cálcio Extras Brasileirão Série B Vamos dar uma olhada nos extras aí ó Mônaco Lyon Bolivar Benzic Benzic Tá, nunca vi Nunca nem vi Ajax Celt Zenit Benfica Boca Junior Paris Saint Germain São Lourenço Shakhtar Donetsk Verde Sarsfield Galatasaray Só nome difícil Sporting Marce Seili Ah, sei lá Porto Strogonoff Temos aqui Campeonato Espanhol Temos aí o Brasileirão Série B Ponte Preta Boa Esporte Havaí Náutico Sampaio Correio Lá do Maranhão Atlético Aniense Santa Cruz Ceará Icasa Vila Nova Oeste Parece o Flamengo Oeste de Itápolis América Mineiro Joinville ABC Infelizmente Vasco da Gama Bragantino América Luverdense Portuguesa Vamos voltar Uma coisa aqui Bora lá na Cadê? Edição Dá uma olhada Nas faces dos jogadores Aqui e tal Edição Está jogador Vamos aqui Brasileirão Vamos de Flamengo Olha o Paulinho aí Alexandro Eduardo Negueba Nixon Arthur Igor Sartori Márcio Araújo Luiz Antônio Hector Canteros Lucas Mugini Cáceres Muralha Amaral Gabriel Everton Matheus Recife Marcelo Wallace Léo Moura João Paulo Chicão Fernando Samir Léo Fraustes Paulo Vitor E Felipe No final da Da gameplay Eu vou estar Mostrando um pouco Mais dos times Aí Beleza? Bora jogar Amistoso Tudo certo aqui Caramba Por que eu mexi aqui? No final Eu mostro Os outros times Bate Brasileirão No final Eu mostro Vou jogar aqui Com Barcelona Tem Neymar Tem Galera aí Homem de Barça Certo né? Todas as estrelas aqui Sete jogadores Contusão não Dia Verão Ou noite Hoje é dia mesmo Tomara que caia no campo bom Vou deixar o campo aleatório Não gosto de escolher o campo Santiago Bernadeu Bora Camp Nou Vai No final Mostra os stages Mostra tudo direitinho No final do game Chegando já deixa aquele like aí Esse game é um pedido aí Do nosso inscrito Rafael Augusto Salve Rafael Deixa um comentário aí Vamos ver aqui Nosso time Messi Neymar Luiz Soares Neymar no lugar certo Messi no lugar certo também Temos aqui Adriano Sérgio Roberto Tem uma galera aí E vamos iniciar a partida Pessoal Desejem sorte aí Não garanto nada Sou ruim pra caramba Barcelona A narração Galvão Boena Finalmente as imagens diretas É hoje E agora vamos Ao hino nacional Mexe na câmera Se você jogou esse game aí Deixa comentário aí É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem Esteve na última Copa do Mundo Não atuou Mas teve uma experiência também Que passa ali já era O que é isso meu filho? O jogo do Brasil ganhou da Alemanha De 3 a 2 A Alemanha que ele ficou muito bem Tira 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 É um árbitro ainda jovem 36 anos Mas o jogo é uma guerra São os primeiros movimentos Há sempre um nervosismo natural E aí eu pergunto isso também A casa dele tem mais experiência Caramba eu gosto do cara dele Sempre um nervosismo natural Não é quase Uma multilandesção como esse Isso dura o que? 5 minutos, 10 minutos Depende do jogo Como é que acontece Não, começa a bola rolando Já passa um pouco Esse nervosismo Caramba assim Nada do ano certo Ansiedade como que você vai estar no jogo A primeira bola que você pega É sempre importante Se você fizer uma boa jogada Um toque preciso Um bom passe Enfim Você fica mais tranquilo E aí a ansiedade passa E corre o jogo normal Tem que ter uma certa paciência Uma certa tranquilidade Esperar o momento certo De tentar definir a partida Não pode sair muito a fundo Aí Casagrande com toda a sua experiência Como jogador E vivendo grandes momentos Do futebol Partiu com a vontade Toma Solta a bola Infeliz Chato Marcelo Solta a bola Solta a bola Solta a bola O que vem chegando Moço susto Olha o Beio O que ele quis fazer ali Cabeçou pra fora Agora toca a bola Calma Tocou pra Neymar Deu mole Neymar Não tem perder não Vai girando e vai tocando a bola Vai embora No último Faz um corte A chance no contra-ataque Teste aqui Nossa Pegou mal Pegou mal Essa não precisa nem lá não dizer Não tem nada 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 Já tem nada Está bem claro Acertou Está assistindo Olha Viu toda a bola Toda bola é deles Recebe O que que eu fiz ali? Jorge Alba Jorge Alba O que que eu fiz ali? O que eu fiz ali? O que eu fiz ali? Mano, tem que guardar Vou passar E não passou a barreira, que droga Toque de cabeça Um corte foi feito Jorge Alba Olha que beleza Olha que beleza Entrando no jogo agora 1 a 0 Vamos encher Barcelona Agora haja coração amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás não Tomou o gol e veio pra cima Na tentativa de chegar o gol no empate Domina na perna de esquerda com muita categoria Toca a bola, isso aqui Já era Olha o porradão Bola batida de longe Toca a bola com paciência Dominamos o jogo Dominamos o jogo já Toca de cabeça Pede pra alguém se mexer Não tem nem uma Bate pelo gol Foi a chance Aliás foi a chance mais clara Eu errei Então se ele vai com o pé direito Ele faz o gol Mas ele caiu outro, né? Ele caiu outro, exatamente Ele foi Conforme ele foi A bola pegou no peito Do pé dele Acabou saindo É, se ele realmente Vai com o pé direito Faria o gol Aí o toque feito pra frente É o Madrid Gira, dois em cima dele Foi, foi na bola Não houve nada Tomou a bola Tomou a jogada limpa Hoje eu toque mais atrás Lindo no segundo Aí o toque feito pra frente Chave Toca no Messi Toca ali Toca ali Neymar bate pra frente Bate direto pro gol Pegou mal Pegou mal Essa não precisa nem lá mal dizer O tempo vai passando Vamos nos aproximando Do final do primeiro tempo Casa grande O jogo deu a impressão Que dá pra rasgar Pra definir Você mesmo disse Que nos outros jogos Fez gol no início Agora Apesar da posse de bola Ser muito maior O jogo é difícil, né? O jogo é difícil A posse de bola É lateral, né? Então joga muito bola Pros lados Por isso que tem a posse de bola Também não correu risco algum Também não correu risco algum Nova Arena Voltando já Espero que seja melhor Deixa ele ligar a luz aqui Pro autoriza o árbitro Recomeça o jogo São os primeiros movimentos Neste segundo tempo E o juiz marcou falta de gol O juiz que gosta de apitar Barcelona Real Madrid Ai, deu ruim, deu ruim Deixaram ele muito livre Ele sabe o que faz com a bola Pega O goleiro pega O goleiro bravo Eu falei que era a hora seguinte Todo tá jogando muito bem Só tava dominando tanto a partida Que não começou a trabalhar Isso mostra que tem goleiro ali Dá pra confiar Pode atacar Não precisa se preocupar tanto com isso É a equipe dos 10 É muito boa E tem um excelente goleiro Quem puder Quem jogar ali Dá confiança O teste não faz de Neymar Faz o toque De lado E aí sai tocando A bandeira na mão E o Maracá é nosso Domina na perna Esquerda Com muita categoria Busca a marcação Toma o espaço Falta o modelo Voltou na frente Carregou Se bateu E estava faltando Baça é boa Se posiciona Para receber Chuta Vem a chance Abruz faz parte Para o gol Para fora Barcelona Bola vai pela linha de fundo Escanteio Corradão Tum Tiro A bola vai pela linha de fundo Não tem ninguém ali O bandeira marcou Esquentei Recebe Olha a bola Tocada de longe Ele viu O jogador que é diferenciado É assim Perdeu Tidou a mãe Tira de lá O joguinho A lança Começa Passou Marcelo Caramba Já solta a bola É para cá Ali ó Então que a forma A falta foi marcada Foi falta Mesmo o cartão amarelo Foi dado Aí a autorização Faz Barcelona Colasso Ah moleque Foi na cidade Eu não vi Colasso Colasso Olha lá Neymar A bola foi quase Vindo o gol Aí ela tira Gol Caramba A repetição do gol Mas como pegou bonito De pé no esquerdo Da casa grande O cara precisa entender Bastante do ofício De fazer gols Para pegar desse jeito Casa É Precisa Você fez só mais um pouco O time é que faz O torcedor se animar Se o time não se anima Você é bom Sossega Dois a um Partiu Carregou Marcação dura Em cima dele No meio lá Isso Bate Bateu direto Pro gol E a falta cometida Em cima dele Eu fiquei pensando ali O que fazer Toque de cabeça Ih Carro no pé de quem Eita Já ia bater Olha o Messi Olha o que ele arruma Olha o que ele faz Olha o que ele faz Ele faz um toque De lado Cristiano Ronaldo chega Com habilidade Aqui não Habilidade tá lá Alta lá Essa foi boa O cara passou De ser Olha o reprê do nosso ali Faz a falta Se irrita Mas fez a falta Se irrita Mas fez a falta Toque de cabeça Toma bola Com segurança Podia sair dali E dar um chute na bola Claro E não sabe o que tem Na cabeça do Juiz Nunca se sabe O que tem na cabeça do Juiz Olha o Messi Olha o Messi Olha o que ele arruma Olha o que ele faz Eu ia dizer o seguinte A partir de agora Eu vou começar a dizer Em cada jogo importante desse É a posição minha Do Galvão Blanco É aquela coisa Que fica no ouvido No ouvido No ouvido O Brasil vai ganhar essa Copa Vou afinando embaixo Até Júlio Até o muito mal Bandeira e hábito Tem mania Deve apitar a coisa Para ir no fundo E voltar Só com o elástico Mas o bandeira Que vai bem colocado E acertou A bola saiu sim Não é possível A física não permite O hábito marca a falta Numa posição Excepcional É só passar na barreira Aí o toque feito Para frente O corte foi feito Pega, pega, claro Começa a tentar Botar pressão Partiu com vontade Tem a chance Abra o espaço Bate para o gol Olha que susto Porque vocês já fizeram Livre os gols A maneira proposital ali Ou não Para limpar a jogada O controle de bola dele Foi sensacional Pegando o zagueiro No contrapé Indo em velocidade Numa direção Ele já dominou Indo para o outro lado Levando vantagem O impedidor Vem tocando bola Grubou Bateu direto pro gol Vai, Neymar Vamos lá para os 5 minutos finais Quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Uns 3 minutos, tá bom Então teríamos 8 minutos de jogo Chegou de carrinho Bateu direto pro gol A bola vai pela linha de fundo Escanteio O Loura tá pegando todos Barcelona Todo mundo vai pra área Vai jogar na área então A bola vai pela linha de fundo A bola vai pela linha de fundo Abra o gol Pegou mal Essa não precisa nem uma mal dizer Certo nenhuma, Messi Toque de cabeça Sereia Partiu com vontade É bom jogador Um Hahahaha O cara entende do negócio Tudo ajuda Semência no gol Com consciência Detendo no cantinho E é no gol, Luiz A repetição do gol Mas como pegou bonito De pé na esquerda A casa mesmo O cara precisa entender Bastante do ofício De fazer gols Pra pegar desse jeito E esse é bom É, precisa se posicionar bem Ele se posicionou Olá É o Madrid Tem que mostrar força Tem que mostrar personalidade Tem que partir pra cima Vai perder No meio No meio, meu filho Assim não Toca a bola, vai Grande vitória Foi bola Mas a grande Se eu esperava tanta gente Na defesa Talvez eu tenha um ataque Assim Falei que ia mostrar Mais fácil Alguns jogadores Alguns times Então bora lá Edição Bombapete 60 Tá aí A gente tá jogador Bora brasileirão Botafogo Jadson Wallison Pablo Zebalos Zebalos Yuri Mamute Rogério Juan Ferreira Ayrton Mário Bolatti Carlos Alberto Luiz Ramirez Fabiano Cidinho Gabriel Marcelo Matos Rodrigo Souto Daniel Sidney Gegê Rony André Bahia Dunkley Anderson Júlio César Matheus Menezes Jefferson Renan Agora outro time Do Flamengo Mostrei lá Nem lembro Paulinho Mostrei Flamengo Bora Fluminense Rafael Sobbs Fred Birubiro Kennedy Walter Olha o Walter aí Aquele gordinho lembra? Matheus Jean Cícero Wagner Conca Chiquinho Diguinho Olha o Diguinho Lembro dele Valência Rafael Augusto Marlon Está na série B né Diguinho Fernando Neto Gustavo Scarpa Rafinha Edson Robert Fábio Gum Elivelton Bruno Vieira Carlinhos W Carvalho Fabrício Wellington Henrique Ailton Diego Cavalieri Felipe Garcia Timão aí Vamos aqui Allan Kardec Alexandre Pato Até que parece um pouco Ademilson Osvaldo Corre pra caramba Evandro Luiz Fabiano Caramba Tão Timão Deve ter jogado com ele Souza Denilson Ganso Caramba Que time meu Maicon Michel Bastos Bochilha Levo Angelista Rodrigo Caio Antônio Carlos Rafael Toloi Paulo Miranda Alvaro Alvaro Pereira Edson Silva Reinaldo Luiz Ricardo Auro Lucão Os cachorro Rogério Senne Denis Só ficando por aqui Esse é o Bombapet 60 É quem puder Deixar o like Se inscrever no canal Dá aquela força Valeu Fui Tchau 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 Tchau